Olha pra minha cara que você vê o ódio Eles sempre dizem que eu não sou perfeito Jovem preto sempre na caça da nota Orgulhando a firma de Wakanda Nego E eu não reclamo, mesmo se a vida me abala demais Acelerando, tu é igual Romain Pierce Eu te deixo pra trás Filho de Midas, meu toque é de ouro Eu transformo em ideais Falando pouco e calando bocas que não vão se abrir mais Zabiii! Dois Colabra a capa Japa! Tamo junto E ai galera Temos aqui o do Rap mano O cara que vocês já conhecem Monstro sagrado da aldeia E a Japa que tá aqui pela primeira vez Recebou a segunda né Então a primeira aqui que tá Não aberto mesmo sem seleção especial Então mano, seja bem vinda E eu que vamo! Vamo! Turrape começa! Aê familiar! Galera, para de... Tretar no chat mano! Manda positividade pra nós ai mano! Chuva de Pog ai! Pra ver se vocês estão conectados com nós! Vai carai! 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 É só os índios mais pesados da tribo que incendeia isso é batalha! TALTRI! 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 Aê! Tá passando já! Tafo assim ó! Vamo lá vamo lá! Ei, ei, ei! Da hora eu faço rima e esse que é meu dilema Gosto de ver a galera e a mina contribuindo com a cena Essa é a Japa, a rima ela não vai manjar Vou rimar contra a Japa, vou bater e é pajar Na nova geração cê já tá aposentado Isso que eu disse, manda aqui na disciplina Que a nova geração hoje acaba com as antigas Eu não tô aposentado, minha rima é criativa Aposentado quer dinheiro, anonimato, donativa Mas é isso que a gente faz, irmão O bagulho nesse prão, nós faz coração Sabe por que eu não tô aposentado? Nós consome até porque eu não tô trabalhando com a madame Isso que a verdade é o verso é no improvisado Quem se é pelado agora faz odiado Só que a cena no começo eu não vou fazer o fim Eu não trampo pra madame, nem ela trampar pra mim Eu passo meu pistale, do rap é vagabundo Vamos juntar que geral e trampar em pró do mundo Mas sabe por que cê não trampar pra madame, eu não prossigo Gravendo agora que é aqui, meu cara amigo Ela trampa pra mim, é no instrumental Sabe por que ela não trampou pra mim? Porque hoje é tudo igual Sabe por que eu não trampo pra ela? Porque o rap aproveitou o sonho e viveu do movimento Jamais vou trampar pra madame e pra dondela Porque eu sei que minha mãe já trampou por muito tempo Você trampou pro movimento? Pode vá, só que é um bagulho que eu vou te explicar Você fez pro movimento vencendo o R.A.V. Você fez pro movimento e ele fez por você E a família, primeiro round na casa Do R.A.V.A.T.A.K. Japa na resposta, um minuto E chega com nós Aí família Best Friday da aldeia Mais uma semana de promoção Essa você não pode perder Temos toquinha Temos bucket Temos camiseta Shoulder bag Chinelo Tá ligado? Temos moletom E camisetas especiais também Olha aqui esse bucket aqui louco E olha Você paga um e leva dois Né mano Esse daqui Pô Vai vendo No Boto Fácil Tem outro modelo também Que é cheio dos logos da batalha Então família 50% de desconto Ou também tem outra promoção Que é dois itens por R$99 Não perca mano O link do site Tá aí no chat Loja.batalhadaldeia.com.br Ou no rodapé aí Da nossa transmissão Que você consegue acessar É nóis 1x0 do Rap Terminou Começa A nossa família Eu sei que você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em rir Ró Rí Ró Vocês ama essa cultura Que é de improvisação Grita aí Ró 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 A nossa massa Ró Eu não sabia porque Você ganhou o primeiro do estouro Até que eu aprendi Que virada é mais gostoso Só que tem uma coisa Aqui no sentido Né do Rap Cê é do Chindar Por isso cê é um rir O que que o movimento Fez por você Ele me deu esperança Muito mais do que batida Ele me deu possível Por aí também meu proceder E além de tudo isso Deu um sentido pra vida Oh Ó Ó Ó Dá um sentido pra vida Mano é como Dão um sentido pra vida E pra vida Cê não é um sentido nenhum Tá vendo como que você é Unimprovisado Você faz Muito Só o pago de otário Demorou Pode crer Eu não entendi Aquilo que você quis dizer Eu não sou sentido pra vida, já acostumei meu filho Eu não sou sentido pra vida, mas minhas rimas vão sentir Minhas rimas vai sentir, mas o que pode passar Quando eu vou falar, os versos que vão escutar Tu tá vendo? O verso humano aqui é na batida Só que quando eu falo, eu só falo com alegria De mirada é mais gostoso, sem caô Travou, travou, não rimou e o jogo nem acabou Aqui é no momento, quis ganhar no começo e perdido no segundo tempo No segundo tempo, o verso é do instrumental Só quiser esse fudo, eu tô no seu fundo de quintal Tu tá vendo? Como o céu é ruim na improvisação É muito... Demorou, eu faço rima na pesa Loucuro de quintal no samba, mas nunca vai ser uma golvelesa Eu faço rima e é arte de rua Torço para nem ser isso, prefiro que seja miste rua Vamos no prazo, vamos lá! Chama pra pique, chama pra pique Bora que bora, familiar Um minuto aí, vocês decidem quem levou o segundo rap Do rap eu já, pá Segue aí, clica no coraçãozinho, tá ligado? Não custa nada Clica no coraçãozinho aí, ó Seguir, vai ajudar pra caramba Vem aqui pro nosso canal, você que tá na tela inicial Isso aqui é batalha de rima improvisada ao vivo Você que não conhece, você que é do mundo gamer Esse é o momento de você interagir com a gente, mano Ajuda mais Valeu! Do rap em próxima fase! Valeu! Salva pra já, pá Valeu, muito obrigado Valeu, vai pra você Valeu, vai pra você Esse aqui, né? Tá ligado, vai pra você Que bom, tá ligado É uma Eu tô com ela Minha mãe na maçã no Morumbi Flick lotado de trás Se eu tô boona é porque eu mereci Bem no sapato eu não desmereci Já foi cor, hoje já só renesci Se eu tô com os meus eu digo que eu venci Foda-se, o Zé Paul